E como veio cá parar? Quem é que o pôs lá? Fui eu. Mas como é que o pôs? Tenho um empilhador para o pôr em cima. O homem está a me levar por causa disso, se calhar. Sim! Mas tem noção que é um bocadinho caricato. Caricato com? Para tirar? Não, é um bocadinho estranho. Não é normal ver um carro num contentor de lixo. Não é daquela... Pois, da contentor de lixo, quer dizer, aquele... Pois, pois, não é normal, mas aquele... Para o pôr ali para armário e para não mexerem nele. Ficou melhor que o senhor também já tinha levado os vidros, se calhar já tinha, sei lá, ou partido, não sei. O local onde estamos agora chama-se...